Em Salvador, os servidores municipais participaram de mobilização hoje pela campanha salarial. Sem reajuste há oito anos, os trabalhadores reivindicam 56% de aumento, mas a Prefeitura não aceita e ainda conseguiu uma liminar da Justiça que determinou o fim da greve dos servidores. Os servidores de Salvador se reuniram hoje no Largo do Campo Grande, no centro da cidade. Os trabalhadores continuam em campanha salarial e reivindicam a reposição da inflação dos últimos oito anos, nos salários e benefícios, mas não houve acordo com a Prefeitura até agora e o sindicato da categoria tem denunciado a falta de diálogo do poder público. Nós continuamos com as mobilizações, com as assembleias, os servidores continuam mobilizados para buscar o seu reajuste de salário, para buscar o avanço de nível no plano de carreira, para buscar o reajuste no nosso auxílio alimentação, para buscar principalmente respeito e dignidade do Prefeito Bruno Reis, que tem tratado os servidores de uma maneira desrespeitosa, principalmente depois de dois anos e meio de pandemia, sem reajuste há oito anos. Nós somos pais de famílias, mães de famílias, que estamos lutando a pandemia toda, nós estávamos trabalhando, principalmente os que são da saúde, mas os outros serviços também estavam funcionando na Prefeitura. O Prefeito não quer dar nenhum reajuste digno. Atendendo a pedido da Prefeitura de Salvador, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou o fim da greve dos servidores, iniciada no final de maio. Mesmo sem paralisação, o sindicato da categoria continua com mobilizações e assembleias pela cidade. O Prefeito Bruno Reis ainda mente para o Judiciário para buscar um eliminar contra as paralisações e greve dos servidores municipais. Mas nós somos guerreiros e estrategistas, por isso nós suspendemos as paralisações e greve e agora manteremos as assembleias, que é um direito nosso de fazer as assembleias.